O presidente da AproSoja Brasil, Antônio Galvão, dirigiu hoje a última Assembleia da entidade antes de se licenciar da presidência da associação. Galvão deixa o cargo para concorrer à vaga de senador pelo Estado de Mato Grosso. O nome definido para presidir a AproSoja Brasil foi o de José Cismeiro. Ele destacou que pretende continuar tocando as pautas prioritárias da entidade, como o Plano Safra e o Seguro Rural. Eu vejo de uma maneira muito tranquila, porque a diretoria, os presidentes das estaduais, a diretoria da AproSoja Brasil, ela vai tocar as pautas que já são existentes, que nós já estamos tocando e nós vamos fazer o possível dentro desses quatro meses para que a AproSoja continue protegendo e lutando pelos direitos do produtor. Além do Comando Nacional, as presidências da AproSoja do Rio Grande do Sul e do Paraná também tiveram trocas. No estado mais ao sul do país, quem assume é Carlos Falti. Já no Paraná, quem irá conduzir os trabalhos dos associados é Eduardo Cassiano. Os novos dirigentes comentaram sobre os efeitos do clima na produção de seus estados e demonstraram preocupação com a possível chegada de geadas. Porque essas lavouras aí, por exemplo, de milho, soja e feijão do tarde, a geada e mesmo o frio intenso vai causar prejuízo, principalmente a cultura do feijão, não precisa nem gear, só as baixas temperaturas já causam abortamento de vais e flores. Então, se realmente essa geada se concretizasse, iam perder a grande maioria das lavouras do Paraná que estão entrando em estado de maturação. Os presidentes estaduais já tomaram posse. Já no caso da presidência da prosógia nacional, a data para a entrega do comando é o dia 1º de junho.